O arroz é uma coisa que gera muito muco dentro da gente. Então, essa nossa visão brasileira de arroz e feijão todo dia não necessariamente é saudável para uma pessoa que está com empaixamento, muco, problemas que o ayurveda vai chamar de capa. Os cereais, as gramíneas que o ayurveda vai, no geral, recomendar para pessoas nesse estado metabólico é cevada, cevadinha, centeio, pain, suquinoa, milho e etc. As que são versões menos indutoras de produção de muco no nosso corpo. Então, primeira coisa, mês que vem a gente vai falar do trigo. Então, a galera respira aí. E o trigo, não, mas mês que vem. Mas, do ponto de vista básico, arroz é para pessoas que têm dificuldade de manter umidade dentro do corpo. E não é alimento para o dia a dia, para todo mundo, por definição. Isso a gente está falando do arroz, independente de ser parborizado, ser integral, de ser preto, de ser assim... Então, mas assim, existem todos os outros mundos. A gente, no Brasil, pelo menos, tem o milho, que as pessoas conhecem. E tem a quinoa, que as pessoas estão... Não estou falando cevada, cevadinha, centeio, pain, suquem casca. Estou falando de milho e quinoa. São coisas que têm a mesma função de nutrição que o arroz tem, só que tem uma indução metabólica menos pesada para a produção de muco. Então, no Ayurveda, arroz, é para a situação onde o clima é quente e seco, tipo Brasília. Arroz no Ayurveda não é alimento necessariamente benéfico para todo mundo, toda estação do ano. Isso já é um ponto de partida bem grave para a nossa cultura brasileira, que acha que se não comer arroz, morrer. Certo? Bom, e além disso, aí tem todos os diferentes tipos de arroz e também os diferentes tipos de preparo do arroz. Então, do ponto de vista fácil, é assim. Quanto mais integral está o arroz, quanto mais marrom está o arroz, quanto mais vermelho, preto está o arroz, mais ele vai tender a gerar calor dentro do teu corpo depois de ser digerido. Quanto menos marrom, vermelho, preto tiver o arroz, quanto mais branco ele tiver, menos ele vai ter tendência a esquentar o teu corpo depois de ser digerido. Isso a gente não está nem falando de parvorizado ainda, integral nem nada. A gente está falando meio que da cor dele. Aí tem um outro aspecto que é o seguinte, quanto mais puxento, quanto mais você pega o arroz e você faz uma bolinha e ela gruda, e você joga ela e ela, digamos assim, não esfarela, mais esse arroz vai ajudar o nosso corpo a gerar lubrificação na articulação, gerar uma musculatura mais capaz de fazer atividade física, quanto mais esse arroz vai ser bom para um pedreiro. Arroz de papá. Arroz de papinha. Quanto mais o arroz é sequinho e soltinho, menos teoricamente ele vai engordar. Por exemplo, uma coisa que é muito comum na Ayurveda é fazer o arroz quebrado. Na Índia você já viu um monte de diferentes tipos de preparação de arroz, etc. Mas quanto mais o arroz vai indo para a farinha, menos ele engorda. Quanto mais o arroz é peguento, é grudadinho e gostoso, mais ele engorda. Tipo risoto. Tipo risoto. Ok? Agora, assim, o arroz integral, ele é pesado para digestão. Todo mundo fala arroz integral, arroz integral. A gente já já vai chegar no basmati, que no Ayurveda, pelo menos no Ayurveda brasileiro, o basmati, ele é elogiado de uma forma que a gente vai chegar em algumas considerações. Então, o arroz integral que a gente tem, quanto mais agulha ele é, menos ele guarda água no nosso corpo. Quanto mais cateto ele é, mais ele guarda água no nosso corpo. Então, esses arroz integrais é para quando você está passando em um lugar que é frio e seco. Quanto mais seco, mais cateto. Quanto menos úmido, quanto mais úmido, mais é a agulhinha. Tá confuso. O integral é para clima frio. Não é para agosto, setembro. É para julho. Ok? Quanto mais você vai saindo do clima frio, ficar comendo arroz integral não necessariamente é bom. Agora, o arroz integral ele é pesado. Depois do arroz integral tem outro teco chamado arroz parborizado. Arroz parborizado, ele é meio que cozinhado dentro da casca. E uma parte daqueles nutrientes que estão na casca vão para o arroz. Esse arroz parborizado depois ele é descascado, mas ele é um arroz semi-integral. Ok? Só que ele é mais leve para a digestão e ele não é tão quente. Então, esse arroz parborizado ele é para ser comido tipo na primavera, etc. Porque ele é bem soltinho. Sabe, esse arroz que você vai em restaurante, buffet, quilo e etc. Todos tem esse arroz que ele não gruda. Ok? Então, ele é para ser usado num momento onde tem mais chuva, onde as pessoas estão com problema de muco e botar bastante tempero ali. Bastante coisas que são para o nariz escorrer, etc. Canela, anese estrelado, semente de mostarda. Tem um monte de tempero que a gente pode usar nesse arroz, mas na primavera. Meio que, em geral, é melhor as pessoas comerem arroz parborizado, cheio de tempero, para... Esse aí o vento me deixa tão emocionado, sabe? Se você comeu e na primavera está escorrendo meleca de você. É melhor ela fora do que dentro de você, desde que isso não te deixe a queimação, etc. O arroz, aqui a gente tem o arroz jasmin, que ele é próximo do arroz basmati. Esse arroz, ele é extremamente puxento, ele é extremamente grudento. Esse tipo de arroz é para situações onde você vive um clima muito quente, seco e com vento. Tipo Brasília, quando está no período seco. Aqui no Nordeste, etc. Porque ele ajuda suas articulações a ficarem coesas. É a articulação que está estalando, que está solta, etc. Então, esse tipo de arroz não é um arroz de fácil digestão. O basmati, gente, é um arroz pesado para digestão. Ele não é um arroz que você deve usar para fazer kitchen. O arroz basmati não é um arroz para você fazer detox. O arroz basmati é um arroz para quem quer, de alguma forma, ganhar peso. Porém, não quer dizer que você tenha que ficar necessariamente usando ele todo dia. O arroz basmati é tipo um arroz de feijoada na Índia. No sentido de que as pessoas não ficam comendo o arroz basmati todo dia. Além do fato dele ser caro, também tem o aspecto dele ser... Precisar de tempo para ser adequadamente digerido. Aqui no Brasil, a gente hoje em dia já consegue encontrar um que é chamado de arroz vermelho em alguns lugares. ou arroz da terra. Arroz da terra, não usa. Às vezes, eles vendem o arroz da terra como arroz vermelho. Às vezes, o arroz vermelho não é arroz da terra. Isso na Índia se chama matarais. Você provavelmente já viu isso. E, basicamente, no Kerala, no sul da Índia, esse, na verdade, é um arroz do Kerala. Não há de Palakkad, que é a região entre o Kerala e o vitaminado. Que ele... Mercado livre. O jasmini e o basmati, os dois são muito parecidos. Eles, os dois, não são, digamos assim, comida para você ficar comendo todo dia, como se aquilo dali não fosse nada. O arroz que o... Eu, no geral, como algo em torno de três a quatro vezes por semana arroz. No geral... Mas isso não quer dizer que todo mundo tem que seguir isso, tá, gente? Assim... Arroz, como você ficar comendo todo dia, não necessário. Hoje em dia, a Índia é um grande problema de diabetes. Então, assim... Nem tudo que a Índia faz hoje em dia é ayurvédico, viu, mano? Então... Então... Arroz no Ayurveda é um super alimento. E ele precisa ser, saber, manobrado que nem o leite, que nem o trigo, que nem ovo, que nem carne. Você não pode ser, vai ser, ah, é arroz. Não, arroz é um negócio que pode te intoxicar metabolicamente também. Então, esse arroz da Terra, no Sudeste, ele já dá para encontrar, que no Nordeste é um pouco mais fácil. Ele é um arroz mais quebrado, ele é um arroz mais seco, ele é um arroz menos grudento. De uma forma simples, quanto mais você cozinha o arroz, ele fica solto, mais ele é fácil para a digestão. Ah, mas o basmato fica solto. É, mas se você aperta o basmato, você consegue fazer bolinha de grud. Então, assim, o arroz seco é esse que você cozinha e termina solto, e se você aperta, ele ainda fica esfarelendo. Esse tipo de arroz, ele é, na média, o arroz adequado para as pessoas ficarem comendo no dia a dia. Esse é o arroz que, na Índia, eles processam de diferentes formas para fazer um monte de outras coisas. No Brasil, a gente tem com uma grande facilidade, dada a presença de japoneses, etc., o bifum. O bifum, ele é um tipo de preparação no arroz que ele se torna muito mais leve. Então, por mais que a gente compre o bifum dessa forma, ele já foi preparado de tal maneira, ele já foi transformado de tal forma em que a densidade dele se torna diferente, porque basicamente, para o alvê da digestão, é arrebentar a conexão molecular. E quanto mais essa conexão molecular está difícil de ser arrebentada, mais o nosso sistema tem que gastar energia para arrebentar esse cadeado. Então, o bifum é como se você tivesse meio que torado um pouco as conexões moleculares do arroz e fazer com que ele fique um pouco mais fácil de digerir. Ah, mas é caro, não sei o que, etc. Bom, a gente aqui está conversando de um ponto de vista mais teórico. É só importante as pessoas entenderem que comer arroz é uma coisa que precisa saber manobrar para isso não ficar, de alguma forma, te intoxicando. E o arroz é muito importante no nosso contexto. Eu estava fazendo a pesquisa, né? Hoje é o quê? Sábado. Na quinta eu fiz uma live. A Ráciana vai botar aí no chat também, através do Namastê Rácias. E essa live ali está falando arsênios, outros papos, etc e tal. Mas nesse processo de estudar toda uma outra questão, o Brasil, ele é o nono maior produtor de arroz do mundo e a gente, assim, talvez junto de China e Índia, sejam as populações que mais comem arroz todo dia, de uma forma cultural, sistemática, sabe? Na América Latina não é assim, tem muito milho. Nos Estados Unidos não é assim, na Europa não é assim. Quem come arroz mesmo, gente, é brasileiro, indiano, chinês, Tailândia, aquele Sudeste Asiático, ok? Então a gente aprender a se relacionar com arroz é fundamental, porque ele é um elemento crucial da base da alimentação do brasileiro. Tem o feijão também, mas o ponto todo é, na primavera, que tem a ver com esse contexto que a gente está falando, é melhor comer um arroz parborizado com... com... Ah, mas arroz parborizado, não sei o quê. Gente, eu não estou entrando aqui numa discussão ayurvédica ampla, não, tá? Isso daqui não é uma live de... com foco em falar com terapeutas ayurvédicos. A gente está falando aqui com o público em geral, está dando uma informação básica, em produtório, tem que sempre lembrar isso. De uma maneira a mais, das pessoas que estão acostumadas a achar que arroz integral é saudável sempre, arroz integral é bastante benéfico quando você precisa esquentar o teu corpo. Quando você não precisa esquentar o teu corpo, muitas vezes você precisa ir para o trigo. Você precisa aprender a comer trigo de diferentes formas. Aí o trigo a gente volta na sessão que vem, mas... que eu acho que a gente já até marcou a data, mas... O ponto central é... Arroz integral é bom para o inverno. Arroz parborizado, na média, é bom para a primavera. Arroz branco, arroz basmati e bifum são arroz, digamos assim, um pouco mais fáceis de serem digeridos. E você tem que saber quando que cada uma das coisas é benéfica. O... só um segundo. O basmati, ele é muito bom para pessoas que precisam jantar. Porque ele é de fácil digestão. O arroz branco, ele tem que ter um certo cuidado com pessoas com problemas de articulação. Porque ele pode gerar um tipo de cola nas articulações que pode gerar artrite, etc. Tem que, digamos assim, ver quem é que está comendo esse arroz branco todo dia. E, eu falei do bifum, arroz branco. Qual era o outro que eu falei? Ah, o basmati levou. O terra é bom para todo... vermelho é bom para todo mundo. Meio que o arroz da terra, esse arroz, entre aspas, vermelho, ele não é integral, mas ele é um pouco avermelhadinho. Ele é meio que o que o Ayurveda considera como sendo o arroz do dia a dia. Quanto que a gente já consegue comprar isso no Brasil, etc. e outras questões. Legenda Adriana Zanotto